Então, muitas coisas no meu jiu-jitsu, na minha prática, foram desenvolvidas, baseadas nas minhas próprias dificuldades mentais, espirituais e físicas. A flexibilidade, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi desde muito jovem, que seria muito importante para mim atender as necessidades técnicas que eu precisava, porque os mais velhos da família falavam que nas tempestades de vento muito fortes, só as árvores flexíveis tinham condições de ficar no vento e depois voltar, as grandes caem. Então, não adianta só a força bruta se você não tem a capacidade de ser flexível e se acomodar nas posições. Então, uma busca para mim sempre foi flexibilidade, muito dentro do tatame e fora do tatame. Eu sempre busquei.